A Granada fala-se português nas três equipas até o processo de 2016 e 2017. Neste jogo, obviamente, o United tem um peso e um platelo diferente. O que eu não esperava tanto, mesmo na Liga Inglesa do United. Não há aqui aquela... Equipas no relevado e escuta-se, e no da Liga Europa, vamos passar à apresentação. Lerro e Domingos do Arte Central, que ainda há pouco tempo esteve nos trabalhos da seleção de Portugal. Maxime Conalones e Angel Herrera no meio-campo, com Angel Mott McTominay no meio-campo, com Bruno Fernandes, Daniel James, Marcus Rashford e Mason Greenwood. Edison Cavani, que foi titular no jogo de campeonato, passa ao banco de suplência. Meios finais, a 29 de abril e 6 de maio, a final. Serana, pois acabaram por se esmalhar antes do apito inicial, saem a jogar a formação do Manchester United. Mas não me faz sentido nenhum. Mas é relação aos guarda-redes, não é? São guarda-redes de grande qualidade. E há salos, e fazendo ali o equilíbrio dos quatro. A receita que eu dizia que o United já utilizou contra a Fernandes. A Scott McTominay, entrada da grande área, atira de pé direito. Um bocadinho o Russell foi para cima do Domingos. Dentro do meio-campo do Granada. É, mas já se percebeu que a equipa espanhola, olha. Recuperação para Kennedy, vai para o chão, falta. Assinalada a Pogba sobre Kennedy, precisamente. Um peso pesado, é um barco dos grandes e demora algum tempo. Laísa vai levantar a bola, bem picada para dentro da grande área, para a soldada. O corte é de Bruno Fernandes, penso que estaria fora do jogo. Dias, outra vez para amontar o cruzamento. O defende de Bruno Fernandes, fica Scott McTominay. Pogba numa simulação, vai ao chão, Pogba que contribui com a assistência para o golo. Hoje mesmo para figurar neste jogo, e aí está Rashford. Aquece a linha abatida, tomou um aperto. A tentativa de sair do Granada, sempre com o Roberto de Soldado como referência na frente. Fora de jogo, assinalado no ataque. Entra o mesmo para o Anbissaka, atenção que pode ser perigoso o cruzamento. Vai Bruno Fernandes, a missão de bola em movimento. Já saiu pela linha. No segundo posto, Maguire vai tentar ganhar a bola. Ainda chega a Badeiro, a insistência de Pogba, limpa. Com o cruzamento já difícil do Anbissaka. Avança para a grande área, chocou de frente com o adversário. Pense que terá sido assinalado a falta ao Jarre original. Vai Rashford a bater de pé direito, a bola desce. Mas o jogador do Granada para ganhar a bola em terreno adiantado. E o Anbissaka tem que espalhar. O jogo para a esquerda, bem visto. O United a conseguir apertar o Granada para perto da sua grande área. Ainda Maguire. Galês, Daniel James, titular de puertas. A bola fica de novo retida nos jogadores do Manchester United. E vai para o chão, McTominay. McTominay tentava fugir ao adversário. E, entretanto, ficou caído o Inácaro Herrera. O Fernando Fernandes atira cruzado contra o capitão Dias. Ainda Rashford, a bola a cair, perto da baliza, mas a passar ao lado. Montoro até só o Kennedy, ficou caído. Os jogadores do Inácaro, que era o Anbissaka. Kennedy a pegar de primeira, mas a atirar muito por cima da baliza. Cheio na perna do Carlos Neva, que fica agora aflito na entrada da grande área. E o Granada põe a bola fora, retorbe-se aos dias. O primeiro dia que passou, por cima da baliza de David de Ré. E atenção ao United, marca por Marcos Schmashford, quando a realização estava ocupada com as repetições. Voltamos à imagem em tempo real. E a bola está a entrar na baliza do Granada. O primeiro golo deste jogo. E nós nem sequer o vimos. Nós vimos o golo. Não vimos como é que ele ficou ali isolado, perante o Rui. E o fim do momento. E ainda esteve o Bruno Fernandes e ainda marcou a tensão de cruzamento com o Domingos. Grandes em Portugal. Ainda no jogador do Granada e sai pela linha. Kennedy, ele já se desmarcava, mas muito bem o Anbissaka. A bola está mais difícil. Agora a falta de Luque Chó. Prontamente assinalada por Arturo Soares Dias. O Ian Redagera ainda aparece fora da grande área para devolver a bola ao exterior. Cruzamento muito tenso. Trata de solo no adversário que fica ainda aos gritos no terreno do jogo. Vai para o chão. Arturo Soares Dias não podia conceder mais. O adversário chega perto, enquanto a bola desce. A bola levantada por Ian Redagera. Reclama-se falta sobre o Puertas. Arturo Soares Dias assinala. E sai. Simulação apenas. A bola levantada, mas vai pingar devagar dentro da grande área. É um desvio. Penso que ainda é do jogador do United e sai pela linha final. Maguire é um jogador muito veloz e forte. E por cento vai com ele. E corta pela linha. Pela linha final. Dois minutos é o que há para o Jogar na primeira parte no estádio do Granada. Apertas aponta para a baliza. Também sai um passo curto. O One Bissac. O Daniel James entra para o centro. Vai tentar finalizar o Mason Greenwood. Uma vez que o campo está a inclinar para lá. Reclama a falta de Luke Shaw. O Silva neste tipo de lança e nos próximos terá que estar mais fora. Se bem que o passo é perfeito. O reencontro com o técnico que levou o Manchester United à conquista. No jogo de campeonato, o United tem um equino enorme de jogadores que estão na formação. Às vezes o plantel do United é verdade que vai longe do primeiro. A autorização para rolar a bola na segunda parte vai vencendo o Manchester United. A Kennedy ainda colocar na entrada a grande área. A bola levantada para a zona do segundo posto é o azul da cidade de Manchester. É verdade que está longe nas contas do campeonato. É verdade que está fora das duas taças já. Da taça da Liga Inglês. O esquerdo pede-se fora o jogo de Herrera. A simulação ainda puxa a bola. Tira cruzamento. Arrastante desvia no jogador do United. Corte definitivo de Maguire pela linha. A entrada da pequena área corta a McTominay. Ainda vai rumato de Kennedy. É a segunda granada despejada por Kennedy. Pode haver. Livro batido por Alex Stelves. Bola para a entrada da formação da casa. Tem que parar porque ele está na posição perigosíssima. Maguire é ele para o primeiro para o chão. E agora vai ter que haver mesmo substituição. Entra para o seu lugar. Bola cobrada para outra vez a entrada da pequena área. Maguire está na linha lateral do lado esquerdo. Passa a divisória. Lança diretamente para Bruno Fernandes. Maguire avança para a grande área. Ninguém lhe trava o caminho. Maguire vai para ali fora. E vai rematar Maguire. Não acerta no alvo. O remato é forte. Mas aí a Herrera era muito bom jogador. Avança para a grande área. Pode fazer o passo. E tentou fazer o passo. Mas acertou ele em Lofi. Ganha um gol. 35 anos. Roberto Neva pela frente. O Arbissaka leva para perto da linha final. Ainda tenta uma fita. Bateu nele próprio. Mas à frente dele. Um deles é o Valère. Eu penso eu. Ele tinha o outro. E é ele que se encarrega a tirar este cruzamento. Sai muito bombeado. Sai o Rui Silva também. Sai também um apito do árbitro. A assinalar falta no Anches. Soldado ainda toca na bala de leve. Parece pinball. Olha a sobra de novo para o Soldado. Soldado tentou surpreender. David Derrê não acertou no alto. É porque a Derrê é no espaço deixado pela companhia. A linha defensiva está bem posicionada. Há um jogador que vem a ver o movimento do Rashford. E não é o movimento que ele tenha feito só hoje. Agora é Valère ou a tentar fazer algo parecido. Mas a linha defensiva do Inete estava mais recuada. E atenta. Toque de Herrera pela linha lateral. A linha defensiva do Inete estava mais recuada.